Melhor cheiro verde da Itapoca que chama aí, o homem tem qualidade, o homem tem qualidade, tem preço Acabou o mínimo todo ontem, foi Manel? Acabou, tá chegando mais aí A um real aí o homem tem preço O homem é desenrolado esse Manel do cheiro verde, ó É sucesso papai, tamo junto Manelzão O mínimo tá chegando, o mínimo O mínimo tá chegando Eita Manel desenrolado papai, tem pra ninguém não Esse é o cara de Itapoca Cuida Manel, dá um alô aí, dá um alô pro teu sonho, Manel Tem um milhão pra não gastar na política Eita Manel desenrolado Um milhão, tá chegando um milhão Manana tá bem de qualidade, ó Olha o cheiro verde aí de qualidade Olha aí Ah como Manel? É promoção Promoção do Manelzão Manel do cheiro verde E toda queima dos outros aí Da concorrência, o do Manelzão é verde, faz muito aí Ô Manel desenrolado É show Eita, cuida É o Manel da Itapoca papai É o gostosão das meninas É show papai Tamo junto misturado Valeu Manel É sucesso papai, tamo junto misturado com ele Manelzão do cheiro verde Fala Tá tá É estábora Tá parada, é o estábora Tá parada Tô parada Tô parada